O ex-presidiário Lula tá praticamente uma campanha antecipada pra 2022. Atualmente ele tá visitando o Nordeste, sabe-se lá Deus fazendo o quê, né? Quer dizer, a gente sabe o que ele tá fazendo lá, né? Campanha antecipada. Mas é uma região que nós imaginávamos que fosse um reduto do PT ainda hoje, mas o povo nordestino tá mostrando que não. A prova disso são os vídeos aí de como ele é recepcionado, né? No Maranhão, no Piauí, meu estado natal, né? Onde ele foi vaiado até. E eu queria que vocês vissem aqui um vídeo desse patriota, né? Meu conterrâneo aí, piauiense, que gravou o Lula na chegada lá em uma das regiões. Prestem muita atenção nesse vídeo, olha só. Ali ele tá aguardando a chegada do ladrão, né? O ladrão tá ali, naquele carro. Qual é o carro que ele tá? Isso aí, né? Ali. Reparei na quantidade de gente, né? É igualzinho o Bolsonaro, igualzinho, igualzinho. Reparem na quantidade, até de seguranças, né? O ladrão sai do carro e ele se finge de apoiador. É um prazer, vice-presidente Lula. É um prazer. O senhor é um homem democrático, o senhor respeita a democracia. Eu acredito nisso, então eu quero aqui dizer pro senhor muito obrigado. Nesse momento, o segurança dele percebe. O segurança dele percebe que não é bem um apoiador. Muito obrigado pelo porto de Cuba, viu? Não, tudo bem. Obrigado pelo... Vocês perceberam o que ele falou? Prestem atenção, ele vai repetir. Porto de Cuba, mas o Piauí não tem porto. Não é o direito de liberdade. Obrigado pelo porto de Cuba, mas o Piauí não tem porto. Não tem porto, viu? Eu quero dizer pro senhor, ex-presidente Lula, é Bolsonaro, viu? 2022 é Bolsonaro. É isso aí, Guilherme. Pode ter certeza que o Bolsonaro, ninguém ganha dele. É isso aí. Obrigado aí. O Piauí não tem estrada, viu? Eu pego a minha discreto. O Piauí não tem estrada, viu, ex-presidente? O Piauí não tem estrada, mas o senhor fez o porto de Cuba. O Piauí não tem porto, mas o senhor fez o porto de Cuba, viu? Muito obrigado. Obrigado aí. Olha aí, até no final, segurança tentando agredir ele. Não pode pegar meu celular, não. Tentando pegar o celular dele. Você não pode pegar meu celular, não, viu? Meu celular, não. É isso aí, pessoal. Vocês viram ali a multidão que recepcionou o Lula, né? Quase que ele não conseguia andar, sair do carro. E um cidadão simples, um trabalhador, um cidadão de bem, humilde, um patriota. Olha a frase que ele disse. Obrigado pelo porto de Cuba, mas o Piauí não tem porto. Gente, quando foi que nós imaginaríamos que um cidadão comum, um trabalhador, fosse ter a noção disso? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso. O título está Herança Bilionária do PT, né? Que, inclusive, o porto de Mariel em Cuba, que o Brasil financiou, né? Olha só, olha que bonito aqui. Olha que bonito o porto de Cuba, de Mariel, né? Financiado com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, tá? Com dinheiro público, olha só. De última geração, de dar inveja a qualquer país do mundo. Quando foi que nós imaginávamos que um cidadão de bem comum fosse ter a noção disso? O Piauí não tem porto, mas Cuba tem e foi financiado com dinheiro brasileiro. Com o seu dinheiro, o dinheiro do pagador de imposto. Sim, porque Cuba não vai pagar esse empréstimo. A garantia que eles deram foi charuto. Você acredita nisso? Pois é. E eles tiveram um prazo de 25 anos pra pagar. Vocês acham que ele vai pagar? Que Cuba vai pagar? Não vai. Quem vai pagar seremos nós, eu e você, que vamos pagar essa dívida. Mas o Piauí não tem porto. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo que eu fiz sobre isso, né? Ali eu aponto valores que foram gastos, prazos. Tem também a obra em Nicarágua e outros países aí que o PT financiou. Ao invés de investir em infraestrutura no Nordeste, que é a população mais carente desse Brasil. É onde tem menos investimento em infraestrutura. Mas graças a Deus o povo nordestino tá acordando. O povo nordestino tá vendo, graças às mídias sociais, às redes sociais, o que realmente o PT é. Sempre quiseram deixar o povo na miséria pra manter os dependentes do governo. Mas graças a Deus o povo tá acordando e essa situação tá mudando. E ano que vem nós vamos varrer o PT do mapa nas eleições. Então se você gostou desse vídeo, patriota, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o like e é isso, ajude o canal a crescer. Fiquem com Deus e até a próxima.